Salve galera, sejam bem-vindos ao vídeo de hoje, meu nome é Gabriel Budenberg e hoje eu vou te ensinar aonde colocar leads, são elementos que a gente acaba passando batido quando está fazendo uma música de tanto dar valor para o bass e para o kick e para a bateria e aí a gente acaba esquecendo esses outros elementos que são extremamente importantes na nossa música. Bom galera, aqui estamos então dentro do Ableton, eu já fiz um loop bem completo aqui para a gente usar como exemplo que vai ser esse daqui. Aqui eu vou mostrar vários exemplos, então a gente vai começar pelo Sol, eu vou pegar aqui o Serum e o Sol Wave vai servir como uma onda de impacto. Então como que ele funciona? Aqui eu vou ter que criar um MIDI, de acordo com o Bass eu preciso colocar a mesma nota que o baixo basicamente então eu vou copiar esse MIDI aqui, colar aqui embaixo, deixa eu só fechar o Serum, colar aqui embaixo e aí aqui eu vou deletar todas as outras notas para manter apenas a primeira nota como um impacto. Então eu vou deixar uma nota tipo assim longa e aqui na síntese eu preciso deixar só Sol Wave. Então eu posso vir aqui, colocar em Basic Shapes Vou ligar duas Sol Wave porque daí a gente tem mais abertura, colocar Basic Shapes também E aí eu vou abrir no Unison aqui Vou esticar um pouquinho mais Ótimo, e aí aqui eu posso colocar mais Unison Ok, eu posso colocar também um pequeno movimento em uma dessas ondas aqui Colocando um pouquinho de Elefol, deixando bem de leve Aqui eu vou deixar em Mono para tocar só uma nota a cada momento E aqui eu vou ajustar um pouquinho o Envelope só, tirando um pouquinho do Sustain e dando mais Release porque daí ele não acaba do nada, ele deixa aquela cauda bem pequenininha Aqui eu vou colocar o Hyper para dar mais abertura Distorção Distorção Vou pegar uma outra legal Um pouquinho de Shoros E Reverb Equalizador Equalizador para tirar um pouco dos graves E trazer um pouquinho de agudos Compressor também pode ser bacana no modo Multiband A gente pode tirar um pouquinho dos agudos aqui Aqui eu só preciso copiar o compressor Sidechain que eu já tinha Colar aqui Colar aqui E a gente tem uma onda de Sol Wave Uma onda que bate sempre no Impacto É muito comum em vários Stack Houses, você tem várias variações dela Aqui embaixo eu tenho também a onda Elefol A onda Elefol eu posso pegar aqui Copiar o que eu já fiz aqui em cima Vou colar aqui embaixo E vou colar o mesmo Mid Agora eu vou deletar Vou desativar só essa Sol Wave aqui para a gente não ouvir ela E na Elefol eu vou fazer uma automação De algum corte de frequência Alguma coisa assim para dar uma pegada mais variada na nossa onda Então eu vou fazer aqui com o preset que a gente já fez Porque daí assim eu consigo mostrar que você consegue Fazer com qualquer preset basicamente Desde que ele tenha essa sustentação Que é quando você toca ele e ele se mantém Então eu vou abrir ele aqui E agora eu vou colocar um filtro Nos dois No momento ele está assim Aí eu consigo fazer uma ondinha aqui Um Elefol assim Vamos testar ele e colocar aqui Aí eu diminuo o Rate aqui Aqui ele não fica tão legal Porque ele ainda passa por um belo tratamento depois Então eu vou desativar aqui E eu vou colocar um filtro no geral Vai ser a mesma lógica Aqui ficou melhor Abriu um pouquinho E aqui você consegue automatizar o Rate Vou clicar aqui Vou clicar aqui Nessa modulação Para que ela automatize o Rate Para baixo né E aí eu consigo deixar esse macro aqui como Rate Vou clicar nele Que daí a automação vai ser dele E aí aqui eu consigo fazer tipo isso Isso pode ser até um Lead de resposta Então se a gente quiser deixar os dois Então se a gente quiser deixar os dois Consegue ter a Sol Wave Ou do debaixo Olha só Aqui eu tenho um outro Lead que eu costumo chamar de Turn Então, eu vou pegar aqui o mesmo Sol Wave, vou copiar aqui, vou colar aqui embaixo. E esse turn aqui é um lead que eu gosto de fazer nas viradas do drop. Então, nas viradas do drop, não, nas viradas da barra. Então, a cada quatro batidas aqui, eu teria um lead de turn. Eu vou colar ele aqui, seria mais ou menos assim. E aqui também. Aqui, eu posso tirar o groove deles aqui, vou deixar em non. E aqui também, porque com o groove, essa nota aqui, ela acaba vindo um pouquinho antes, e aí ela não toca. Agora toca. Aqui, como é um lead de turn, ele não precisa ser tão abertão desse jeito, que nem essa wave. Então, eu vou vir aqui, para editar ele, eu posso colocar outras ondas, vamos testar. Gostei desse daqui. E aí, eu vou colocar um pequeno envelope aqui, para que ele feche um pouquinho o filtro, na hora de bater. Aqui, é interessante a gente colocar um pouco de delay também. Mais rápido. E aqui, eu posso trazer um pouquinho mais de volume. Vou tentar trocar um pouquinho a oitava. E aqui, a gente já tem um lead de virada. Então, se a gente estivesse junto com a só wave, a gente poderia diminuir um pouquinho a só wave aqui. O lead de follow, geralmente é um lead que ele segue o base. Então, eu posso copiar o mid inteiro do base aqui, colar nesse follow. E aí, eu vou trazer o mesmo canal de serum que eu usei aqui em cima. Vamos usar ele aqui embaixo. E aí, nesse lead de follow, eu vou fazer uma síntese diferente, né? Para que ele fique mais combinando ali com o base e não fique lutando contra o base. Então, eu vou abrir aqui. A primeira coisa que eu posso fazer é colocar um filtro no envelope aqui. Para que ele fique fechando. Vamos colocar um pouquinho de ataque. Vamos colocar um pouquinho de ataque. E aqui, é interessante a gente colocar uma modulação no cutoff. Então, aqui, ele vem mais como uma camada do seu base, né? Ele não funciona só como um lead. E na hora que você coloca uma automação no cutoff, você consegue trazer mais variação. Principalmente nos finais, assim, ó. Você faz uma automaçãozinha assim. E olha só. Com esse tipo de lead, você pode fazer também com outras ondas que ficam muito interessantes, né? Aqui eu estou partindo tudo com a onda da Sal Wave, basicamente. Mas aqui, se você utilizar, por exemplo, umas ondas assim, sinoidais, ó. Você tem um som mais diferenciado ali de acordo com a sua onda. E com o que você quer usar, né? Aqui, esse Base Sauce seria alguns pontos do seu baixo que você pode dar uma atenção com um lead. Então, ele vai funcionar basicamente da mesma maneira que o Follow ali, só que daí, deixa eu copiar aqui para baixo. Ele vai servir em alguns momentos para atenuar o Base. Então, aqui é como se eu tivesse tudo desligado e aí eu vou atenuar só nessas notas que são aqui de cima, por exemplo. E aqui, eu posso deixar ele um pouquinho diferente. Vamos fazer um teste aqui de colocar uma ressonância. E aqui, eu posso deixar, por exemplo, um LFO subindo para que o cutoff vá abrindo mais. Nesse final aqui de baixo também. Nesse final aqui de baixo também. Nesse final aqui de baixo também. E aí, eu vou fazer a experimentação colocando todos os leads. Vamos ver como é que eles ficam. Esse aqui eu vou desligar por enquanto e esse também. E aí, eu vou fazer a experimentação. E aí, eu vou fazer a experimentação. Aqui você tem os principais tipos de lead que eu utilizo. E aí eu vou vendo o que combina mais de acordo com cada estilo. Toda a síntese pode variar muito daqui. Eu mostrei realmente as ondas mais básicas para a gente entender o fundamento. Mas você pode utilizar vários presets que vão deixar a música muito diferente. Mas partindo desse princípio fica bem interessante. Se você não é inscrito ainda, se inscreve. Deixa o seu like se você curtiu esse conteúdo aqui. Muito obrigado e até a próxima.